Obesidade infantil é um problema tão sério no Brasil que mobiliza o poder público, o setor privado e a sociedade com ações que possam prevenir a doença. Campanhas de conscientização acontecem frequentemente, na tentativa de alertar os pais e incentivar os pequenos para uma vida mais saudável. Um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostrou que uma em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está com o peso acima do ideal. São 7% com sobrepeso e 3% já com obesidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe na nossa casa a médica pediatra, a doutora Paola Napoli. Saudade de você, Pa. Seja bem-vinda. Obrigada. Que saudade mesmo. É, faz tempo que eu não te via. É verdade, é um prazer enorme estar de volta. Prazer é nosso. Pa, eu lembro quando eu era mais nova, criança, vovó falava assim, gente, criança que tem saúde que tem que estar com a bochechinha rosa e gordinha. Quando que isso mudou? Isso é uma crença, né, na verdade. Os nossos olhos, principalmente desde a década de 50 pra cá, eles estão tão treinados a ver a criança em sobrepeso e obesidade normal que quando vê uma costelinha já entra em pânico. Meu Deus, ele tá magrinho, ele tá muito magrinho e não tá. Então tem uma falsa sensação que a criança gordinha é a criança saudável. E não é verdade. Isso não é verdade. Não é assim, né? Existe muita criança que está obesa, mas desnutrida? Então, a obesidade, ela cursa com desnutrição, porque a gente tá falando de nutrientes, né? Então, a obesidade, ela é mais o excesso de adiposidade. Ela é muito mais por conta de erro alimentar comportamental do que de fator genético, apesar de ser multifatorial. Então, é um erro alimentar grave. Geralmente, pacientes que estão muito ali nos ultraprocessados, nas comidas de saquinho, nos aplicativos da vida. E essas comidas não são comidas, são produtos alimentícios. Eles não têm muitos nutrientes. Então, a criança acaba tendo falta de nutrientes, apesar de ter excesso de comida, né? Comida. Produtos alimentícios, que é paradoxal, mas a qualidade é muito, muito ruim. É muito diferente. Quais são as causas? Se fosse pra gente começar a falar, quais seriam as causas da obesidade? É, a causa, ela é multifatorial. Então, ela envolve ali fatores genéticos, mas também fatores comportamentais. Existem síndromes genéticas que cursam com obesidade, tá? Síndrome de Down, por exemplo. Mas, esse não é, não é a maioria. Aqueles, o arroz com feijão, sabe? O 90% é comportamental. A gente chama de epigenético e tem a ver mais com o ambiente do que com a genética em si, tá? Então, é o erro alimentar mesmo. E tem remédio que dá também? Que gera? Existem medicamentos, existem até vírus que podem cursar com isso. Existem polimorfidos genéticos, por isso que a gente fala, sempre que a gente pensa que é uma causa só, a gente tem que ter em mente que são várias causas que se somam, tá? Mas, a preponderância hoje é mais preveralimentar. Existe sim medicação que cursa com aumento de peso e tudo mais. Mas não é a grande maioria. Não é a grande maioria. Então, quando a gente vai pensar, a gente vai pensar realmente em caloria, em comida? É, se você for pensar, você vai ter que pensar em qualidade da comida, não em quantidade. Porque se a gente for pensar em caloria, a gente só vai avaliar um número, não vai avaliar a qualidade daquilo que tá sendo colocado pra dentro do corpinho, né? Então, é como se a gente fosse construir uma casa. Você não tem que colocar tijolo, cimento. Pra construir aquele corpinho, eu também preciso de nutrientes. Se eu for pensar só na caloria, eu vou esquecer do resto, que é o mais importante pra ajudar o crescimento, o desenvolvimento deles e tudo mais. Então, é muito mais a qualidade da coisa. E, de repente, a obesidade pode ter alguma coisa a ver logo na gestação? Por exemplo, a mamãe que engordou, sei lá, 20 quilos ou até mais. Isso pode levar pra criança também uma certa obesidade? Pode predispor ou não, tá? Infelizmente, sim. A obesidade, na verdade, ela começa no útero. Na verdade, é porque, geralmente, hoje a gente vê muitas mães que já engravidam acima do peso, com sobrepeso ou obesidade. Então, já tem um excesso de peso. Ou ganham muito peso durante a gestação. Aquele papo lá de, ah, tem que comer pra dois, pra três, que a gente sabe que não é verdade. Mas, o fruto da mãe, na verdade, é a dieta da mãe que vem antes. Se a gente falar só da mãe, tem o pai também, né? O pai também, ele tem o fator epigenético que importa. Então, o pai que é sedentário, que fuma, tá obeso, ele manda uma qualidade de gameta muito ruim também. Muito diferente daquele pai que é saudável, que come bem, que dorme bem, que se exercita. Então, a qualidade, o pai e a mãe importam muito. Mas isso tem a ver mais com os hábitos alimentares dos adultos mesmo. Então, quando a mãe engravida, se você for pensar ali na alimentação dela, se for muito rica em ultraprocessados, ela vai alterar uma série de coisas dentro do útero. Ela vai liberar as citocinas inflamatórias, ela acaba fazendo um imprinte metabólico no feto. Programa esse bebê pra ter mais doenças, mas não é na vida adulta, gente, é na infância. Na infância, ali, sete anos, oito anos, obesidade, gordura no fígado, a gente chama de síndrome metabólica, né? Diabetes, que a gente antes achava que era doença de velho. Mas hoje, a gente não falava isso? Ah, só quando fica mais velho. Não, a gente vê crianças com sete, oito anos com síndrome metabólica no consultório. É muito triste, eu considero uma tragédia. E o que determina a obesidade? Como que a gente sabe que a criança tá obesa? A gente sabe, a gente não é no olhômetro, né? Porque às vezes a gente tá tão treinado a ver, lembra? Então, às vezes, acha que tá tudo bem e quando vai ao pediatra, que coloca ali no gráfico, percebe que não está. Então, como que a gente faz? A gente pesa e mede, calcula o IMC e desde muito bebê, desde muito bebê mesmo, já coloca nos gráficos. Porque pra gente que é adulto é um número fixo, pra eles não, são os gráficos. E no caderneta de saúde da criança, aquele do Ministério da Saúde, já tem os gráficos lá. Então, a gente pode preencher e do lado já tem explicação, risco de sobrepeso, sobrepeso, obesidade. Então, através de você preenchendo os gráficos, a gente vai classificar a criança ali em sobrepeso e obesidade. São os gráficos em Z-Score da OMS. Nossa, e aí você consegue dizer se a criança pode estar ou se ela já está encaminhando. Ou se ela já está, é. Ou se ela já está em sobrepeso, já está em obesidade. Então, ali nos gráficos. O gráfico é até muito simples, é muito legal e é gratuito, né, essa ferramenta. Então, é só a gente calcular, preencher. Também a gente pode fazer bioimpedância no consultório. Só que o jeito mais fácil, assim, o mais abrangente é o IMC. É o que é mais acordado. É o mais palpável ali pra fazer e todo mundo consegue fazer isso de uma forma tranquila. Só pesar e medir e aí colocar nos gráficos. Os pais, a gente ensina os pais a fazerem em casa, mas é claro, quando o profissional está fazendo, tem toda uma técnica pra medir, é um pouquinho diferente. Mas os pais conseguem ter essa ideia em casa, pesando e medindo o próprio filho e colocando no gráfico. A gente fala que criança, né, uma das atividades que a criança tem que fazer é brincar, é se movimentar. Uma vez eu até li, eu não sei se eu estou correta, mas que a criança por dia, ela tem que fazer até 2 mil calorias, ela tem que gastar, né? É mais ou menos assim. Você imagina, mais ou menos isso? É mais ou menos assim. A gente faz por minutos, né? Estimula a criança pequena a brincar e não ficar em tela. Aí depois existe uma norma da OMS ali, 60 minutos de atividade vigorosa. Vigorosa é aquela que acelera o coração, aquela que pula, brinca, corre, sabe, andar de bicicleta, é isso? E aí, em 60 minutos, 120 minutos, existe uma regra por idade. Mas de forma geral, estimular a criança a brincar. Brincar, pular, andar de bicicleta, correr e ficar menos em tela, porque hoje é o contrário, né? É, então, e isso tem contribuído muito pra obesidade, não tem, Pá? Muito, e isso deu uma piorada depois da pandemia, mas os estudos já datam de antes. Então, a tela é relacionada, por exemplo, com alteração de comportamento, com agressividade. Existem estudos mostrando que essa geração tem um QI menor e ele atribui a telas. Então, quanto mais tempo a criança passa na tela, menos tempo ela tem o ar livre. A tela, principalmente a criança que come, quando a gente fala de tela, é muito abrangente. Tem criança que faz refeição assistindo tela e aí não tem como brigar, ela não consegue prestar atenção. Então, ela perde a noção de fome, saciedade. Tem criança que fica na tela até muito tarde, dorme muito tarde, só o fato de dormir tarde já altera toda a cascata hormonal em favor da obesidade. Então, é uma coisa que leva a várias outras coisas, né? Várias outras coisas. Léo, tenho uma perguntinha pra você. Tenho sim, tudo bem, doutora. A respeito dos pais, né? Eu vou focar mais nos pais, porque a gente sabe que na sua grande maioria a culpa é dos pais. Porque a criança não compra o refrigerante, a criança não compra o seu sorvete, né? Mas também tem um outro lado, onde, por exemplo, na minha época, minha mãe trabalhava em casa, né? Era dona de casa, pior trabalho que existe, a dona de casa. E meu pai saía pra trabalho. Hoje em dia não, hoje em dia os pais trabalham. Você acha que também a culpa dos pais em relação à criança prejudica também na alimentação delas? É, a gente gosta, a gente às vezes fala, a criança tá obesa, a criança tá gordinha, mas a gente tem que olhar pra alimentação da família toda. Muitas vezes a família toda já está em sobrepeso, obesidade, já tem hábitos alimentares muito ruins. É o que a gente chama de falsa praticidade, porque os pais hoje em dia são muito ocupados, chegam em casa muito tarde e acabam criando muito mais intimidade com o aplicativo, né? De pedir comida em casa. E aí a criança, a mesma coisa. Só que é uma praticidade que custa muito caro, na minha opinião. Então, assim, a gente tem que ver, será que é tão prático assim? Será que se a gente se programar um pouco melhor, além de sair um pouco mais barato, sai muito mais prático a curto, médio e longo prazo? Então, na verdade, não tem como a gente mexer na alimentação de uma criança, porque ela é fruto da casa que ela vive, do ambiente que ela vive. Muitas vezes a família inteira se alimenta de forma inadequada. É, porque essa coisa até, né, da criança, ah, mas o meu filho não gosta de comer um brócolis, eu não gosto. Mas você já tentou, né? A família come, como é que é a alimentação? Geralmente está aí, né, as questões, não é? Eu pergunto às vezes no consultório, quem é meu paciente sabe que eu sou muito minuciosa na hora da consulta. Então, eu pergunto, o que ele almoça? Aí, arroz, feijão, brócolis. Ah, não come. Mas e o seu prato? Aí eu vejo o da mãe e o pai é igual. Então, às vezes os pais não compram os legumes e as folhas, não fazem, não oferecem, e a criança também não tem hábito de comer, porque não foi ensinado a ela e porque não faz parte da família. Então, nunca é a criança, a gente fala, ah, mas ele... Não é a criança, na verdade, é o ambiente em que ela vive. Então, a gente tem que olhar pra todo mundo, pra todo mundo ser mais saudável. Boa. Antes da gente falar dos tratamentos e o que a gente tem que fazer, tem mais uma perguntinha de WhatsApp. É com você, Léo. Ah, tem uma perguntinha aqui para a doutora Daiane. Boa tarde, doutora. Meu filho não come bem. Só come caldo do feijão. Arroz, macarrão, ovo, frango, calabresa e leite em pó. Com biscoito, né? É. Bom. Devo ficar preocupada com a alimentação dele? Sim, deve. Sim, deve. Sim, porque ali no que foi descrito, né, existe ali carne processada e carne processada é cancerígena, não é? A OMS já declarou isso por conta que são aditivos que são colocados nessas carnes. Então, a menos que seja uma calabresa ou uma carne artesanal, não é uma boa ideia. Leite em pó, a gente não sabe se é leite em pó, se é composto lácteo. Mas comida mesmo, gente, vem da terra, nada, corre e voa. Se veio dentro de um saquinho, se veio dentro de uma latinha, não é comida, é um produto alimentício. Então, às vezes, a criança tem outras questões que devem ser avaliadas pelo profissional. Às vezes, a criança tem uma seletividade alimentar comportamental. Então, ela só come isso, mas a família inteira também só come isso. Às vezes, a criança tem uma dificuldade sensorial com alguma textura. Então, é sempre bom a gente avaliar o desenvolvimento da criança e ser muito minuciosa nessa questão. Mas prestar atenção na família também, que a chave está na família. É legal isso, prestar atenção na família, mas pode acontecer de ter outras coisas. Então, é necessário, porque tem criança que não consegue provar, ela não consegue gostar do sabor, ela não consegue sentir o paladar. Enfim, isso aí vai com aos poucos. E a gente acaba percebendo que existem outros atrasos de desenvolvimento junto. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Boa, boa. E os tratamentos, Paz, chega até ter remédio para ajudar a criança na obesidade? Infelizmente, sim. Sim, existem crianças já, protocolos para utilização de estatinas, por exemplo, para crianças, porque você tem a obesidade que desencadeia outros distúrbios, né? Diabetes, colesterol alterado, a gente não fala elevado, mas alterado, gordura no fígado. Então, alguns casos acabam evoluindo para a medicação. Não em crianças muito pequenas, sim em crianças maiores, mas o que eu considero uma tragédia. Porque a primeira coisa que o médico tem que fazer é auditar essa dieta dessa criança igualzinho cartão de crédito. Sabe quando você está gastando dinheiro, você põe seu cartão de crédito e começa a ver coisa por coisa? Ali você começa a perceber problemas que podem ser corrigidos, não necessariamente a gente precisa evoluir para uma medicação. Então, eu não vejo sentido, antes da gente olhar a base, como está essa alimentação da hora que acorda até a hora que vai dormir. E simplesmente colocar uma medicação, porque medicação tem efeito colateral, né, gente? Com certeza. E uma criança provavelmente obesa, ela vai ser um adulto assim, ou ela vai ter que a vida inteira controlar, se ela não pegar esse ritmo o quanto antes, não é? O que acontece é que 80%, mais ou menos, das crianças obesas vão se tornar adultos obesos. Por quê? Porque os hábitos que elas adquiriram na infância, eles vão ser levados para o resto da vida, sejam eles saudáveis ou não. Então, de novo, olha para a família, quais são os hábitos da família? Vocês têm hábitos de se exercitar ou todos ficam na tela? Não adianta a gente falar, ah, mas ele só fica na tela, mas os pais também. Então, a gente tem que dar o exemplo, porque o exemplo arrasta muito mais do que a gente fala. Com certeza, minha gente. Mais uma vez a frase que a gente falou no começo do programa hoje, né? Né? Que a gente fale, mas também faça. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigada, gente, amei. Até a próxima. Até, um beijo. Você de casa, aproveita, segue a Pana Internet, que ela faz vários vídeos, explica tudo para você, responde as suas perguntas, arroba doutora paola napoli, tudo junto, está aparecendo para você aí na sua tela. Então, vamos lá.